Há 18 anos, de segunda a sexta, Sônia faz a travessia do rio Araguaia de Balsa. Ela mora em Xambioá, no Tocantins, e dá aula em São Geraldo do Araguaia, no Pará. A notícia da construção da ponte que vai ligar as duas cidades animou a professora. 100% de vantagem com a ponte, melhora muito. Localizado no norte do Tocantins, Xambioá tem cerca de 12 mil habitantes que vivem, em grande maioria, da pecuária. A economia da pequena cidade também deve ganhar novo fôlego durante e depois da construção. Vai ter muita gente trabalhando, vai melhorar o comércio local, então vai ser bem positivo a vinda dessa ponte, a construção dessa ponte. A ponte terá 1,7 km de extensão e vai custar 132 milhões de reais. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço. A obra começa em janeiro de 2018 e deve ficar pronta em três anos. Meu maior desejo seria agilizar, Maurício Quintela, com tanta velocidade essas pontes. Eu tenho mais um ano e meio de governo. Que antes do final do meu governo eu pudesse inaugurá-la. Acho que é difícil, é difícil. Mas nós temos que agilizá-la com esse propósito. Conhecida como rodovia transbrasiliana, a BR-153 é fundamental para o escoamento da produção da região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba. A região tem cerca de 320 mil estabelecimentos agrícolas distribuídos em 337 municípios e foi responsável por 9,4% da safra de grãos 2014-2015. A interligação vai beneficiar diretamente cerca de um milhão e meio de pessoas e gerar empregos na região. Fica bem mais fácil para você, a questão de frete, porque aí você já não paga a travessia de balsa, essa coisa toda, então já se torna mais barato. Por dia, cerca de 500 pessoas e 150 veículos fazem a travessia do Rio Araguaia por essa balsa. Nas horas mais movimentadas, a espera pela travessia pode levar até duas horas. Nós vamos acompanhar o Orlando Salles, que está saindo de Xambioá para São Geraldo do Araguaia. Quem vai acompanhá-lo do outro lado é a repórter Gabriela Noronha. Luana, eu estou aqui em São Geraldo do Araguaia, cidade do sudeste do Pará, que tem cerca de 29 mil habitantes e fica do outro lado do Rio. Entre o tempo de espera e travessia, o Orlando demorou cerca de 40 minutos. É isso mesmo, Orlando? Você acha que com a construção da ponte vai diminuir esse tempo de travessia do Rio? Com certeza, vai ser de suma importância para todos nós, que vai resolver bastante esse problema de espera que a gente tem aguardado muito tempo aqui nessa travessia. Assim como em Xambioá, a população de São Geraldo do Araguaia também acredita que a construção da ponte vai trazer desenvolvimento econômico para a região. Então nós estamos precisando que realmente essa ponte possa vir e somar muito na vida da gente, eu acho que é isso que nós precisamos. A renda da gente com certeza vai aumentar. Atualmente, as principais fontes de renda de São Geraldo do Araguaia são a pecuária e a agricultura. Para o prefeito da cidade, a obra vai incentivar também o turismo. A gente vai trabalhar na nossa gestão a questão do fortalecimento do turismo e a ponte vai ser realmente um sucesso. Após a assinatura da ordem de serviço da ponte em Xambioá, o presidente Michel Temer fez questão de atravessar o Rio Araguaia. Ele participou de uma cerimônia que contou com a população local e também com autoridades como parlamentares, ministros e o prefeito de São Geraldo do Araguaia. Temer ressaltou a importância da obra para a integração das cidades. Mais do que integrar os dois estados é fazer uma ponte para o país, porque esta ponte fará, digamos, com maior tranquilidade, com maior fluidez, toda a produção de um lado para o outro. Portanto, não apenas para Tocantins e o Pará, mas para todo o Brasil. Vocês sabem que quando a gente quer construir uma obra, não é só em função da obra, é que a obra gera emprego e o desemprego é algo que nos preocupa enormemente. Então eu disse lá e digo aqui, digo aqueles que ganharam a concorrência, que vão construir a ponte, contratem o pessoal desta região, porque aí você combate o desemprego nesta região. Obrigado. Obrigado.